Em relação ao tratamento, como é que se trata uma miopia? Tem cura? Não tem cura? Obviamente que não. Aparecendo a miopia, a não ser que seja uma pseudomiopia, também é muito importante, já falei aqui há uns tempos, uma pseudomiopia é um problema muscular, não chega a ser um erro frativo. Em relação à miopia, o que é que se pode fazer? Há várias situações. O tratamento, o mais básico, miopias baixas, pomos óculos, pomos leite de descontacto, resolvemos o caso, a maior parte dos casos são resolvidos só com óculos. Em casos de progressão, isso também é uma coisa que se está a fazer mais recente, já há situações onde se faz com mais acididade, que é, em crianças, em caso da miopia ser muito galopante, já há o uso de uma lente especial, uma lente multifocal, mas multifocal especial. Aliás, estudos dizem que o uso desse tipo de lente de contacto, seja multifocal, seja bifocal, bifocal, já reduz bastante, mas, por exemplo, em relação à multifocal, estamos a falar de uma travagem em relação à progressão da miopia, cerca de, no primeiro ano, quase 60%, 59%, no segundo ano, 54%, no terceiro ano, 52% em relação a miúdos que usavam lentes de contacto tradicionais. Portanto, isto tem a ver com a formação da imagem na retina periférica, na zona periférica. Essa lente trata também isso e, com isso, impede aquela vontade do olho de aumentar o seu comprimento. O que é que eu vos posso dizer mais em relação aos tratamentos? Em último caso, LASIC, fazer a cirurgia refrativa, em que se faz na córnea, a córnea, tendo características para ser operada, mais ou menos, se faz, mais ou menos, até 7 dioptrias, o que é que se faz? Tira-se potência na córnea. Portanto, LASIC, o oftalmologista, levanta uma cápsulazinha, queima a córnea com um laser, fecha, cicatriza, já tem menos potência, portanto, isso se é feito só em adultos, quando a miopia está estabilizada e em certas situações em que isso é permitido. Tem a ver com espessuras de córnea, tem a ver com muita coisa. Quando não é possível e a miopia é muito alta, já se faz a implantação já há muito tempo de lentes intraoculares e, basicamente, o funcionamento é como se fosse uma lente de contacto externa, portanto, mas é metida na zona do cristalino. Portanto, é implantada uma lente com uma graduação, o paciente precisa, mediante as suas necessidades. Há uma forma de tratamento que também é muito usada e, se calhar, das mais eficazes, que tem a ver com a ortocraterologia, que é, são lentes rígidas, permeáveis, que o paciente usa durante, isto também em miopias baixas moderadas, que se usa durante a noite para modelar a córnea, portanto, vai aplanar a córnea, basicamente. Portanto, o paciente usa a lente durante a noite, torna com a lente, de manhã tira a lente de contacto, anda o dia todo com a córnea, retém mais ou menos a forma, aliás, até pode reter a forma, depende de certos casos, mas até mais que um dia. E fica sem a miopia, portanto, depois vai, obviamente, esse efeito perto, porque a córnea vai ganhando outra vez a mesma curvatura. Mas é basicamente isso, vai moldando a córnea durante a noite e fica sem a miopia. Portanto, isto são casos ainda, nesta situação, já mais complicados de se resolver. Sim, mas possível. Como é que podemos prevenir, principalmente em crianças, que é o que nos interessa, é quando a miopia tem mais tendência a evoluir. Como é que podemos prevenir? Repara, tudo o que tem a ver com distâncias curtas de trabalho, tenta reduzir ao máximo, pelo menos. Se está a ler, tem uma distância de leitura pelo menos 30 cm, no mínimo, 30 cm. Se está com o tablet, vamos supor que o braço seja a distância mínima. A braço da criança é a distância mínima de trabalho. Para evitar a fadiga, que a parte superior do tablet esteja ao nível dos olhos para baixo. Dos olhos para baixo, o esforço da acomodação é menor. Relembrar a técnica do 20-20-20, pelo menos que estejam ali 20 minutos seguidos em focagem, no máximo. A cada 20 minutos parar 20 segundos, olhar para longe, 6 metros para a frente, e que estejam ali um bocadinho a relaxar a acomodação, porque não estejam sempre em focagem. Ambientes muito iluminados, faz toda a diferença. O Dr. João Jorge até defende, e já estudou isso nas escolas, que têm a ver com a quantidade de iluminação que as escolas têm, e que faz muita diferença. Mas, que sejam em casa, que vão para a beira de uma janela, abram as cortinas, que tenham ali muita iluminação. Até porque, para termos algum efeito, os tais australianos já disseram, para que a luz solar faça algum efeito, temos que ter pelo menos 3 horas diárias. Portanto, isto é, hoje em dia, é praticamente impossível. Aliás, há um projeto, que já não é bem projeto piloto, mas há uma disciplina que foi incutida em certas zonas da China, que se chama AR, portanto, as crianças têm uma hora e meia para estar no exterior a apanhar solo. Portanto, não têm que fazer absolutamente nada, não estou nos corredores com os telemóveis, como acontece hoje em dia, e estão basicamente no exterior a apanhar solo. Portanto, não é que seja muito fácil de implementar por cá, mas já chegaram a essa conclusão, pelo menos, e já está sendo implementado, portanto, já chegaram a uma conclusão que realmente faz muita diferença. Em relação aos tratamentos possíveis, penso que será isso. Não terei muito mais a dizer-vos em relação a esse assunto, e cuidem-se, e aumentem as distâncias de trabalho, reduzam as horas de confinamento das crianças agora, já que é possível, e levem-nos para o exterior, obrigam-nos a andar cá fora, não os metam em ambientes fechados, especialmente quando não têm tarefas ao fim de semana, levem-nos para a praia, levem-nos para o parque, não os metam nos shoppings, obriguem os olhos a levar luz da boa, está bem? Cuide-se!